Oi pessoal, bom, bem-vindos novamente a mais um curso de inglês hoje. Nós vamos continuar agora com a quarta lição. Semana passada nós fizemos a terceira lição, utilizando o mesmo livro de sempre, que é o Preston Lee's Conversation All, se você quiser buscar ele no Amazon, ele está disponível lá em Kindle e em formato físico. Eu uso ele em Kindle porque é mais acessível para a gente poder realizar o curso aqui pelo Twitch, pela internet. Agradeço a sua presença, espero que você esteja tendo um bom fim de semana até agora. Então vamos logo começar com o curso de hoje, a lição de hoje. A lição de hoje é a lição número 4, que é sobre o clima. Weather, weather, significa o clima. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos um canal que é especificamente focado em fornecer informações sobre o clima, a temperatura de todos os locais do país. Então, no caso, ele se chama o canal do clima, o canal do tempo ou the weather channel. Sabendo que tempo, em português, serve para definir o clima, entretanto a palavra tempo em inglês, que é time, não serve para definir o clima em inglês. Não faz sentido nenhum, se você for alguém perguntar, é What is the time like? A pessoa ou vai achar que você viaja pelo tempo ou que você é maluca. Então, não pergunta como que o tempo é, como que está o tempo lá, como que está em inglês. What is the time like there? What is the time like here? Não faz sentido nenhum. Você tem que falar What is the weather like? What is the weather like? É a maneira certa. Ou você pode falar também para clima, a palavra mais apropriada, que seria What is the climate like? Climate é outro termo para se utilizar. Mas aqui vamos focar somente no weather, que é a palavra da lição. Então, a gente vê ali o bonequinho no canto direito superior, que fala How is the weather on Friday? Como que está o tempo? Qual é a previsão do tempo para sexta-feira, basicamente? Isso aí já está incluso nessa pergunta em inglês. How is the weather on Friday? Como que estará o tempo na sexta? Como que... Qual é a previsão do tempo para sexta? E o bonequinho masculino responde, ele é sunny. Estará ensolarado. Sun é sol. Sunny é ensolarado. Sunny é basicamente um adjetivo para o sol. Então, vamos lá. Learn the words. Vamos aprender as palavras dessa lição. Palavra número um. Snowy. Nevado. Então, como nós vimos sunny é ensolarado, snowy é nevado. E tanto quanto sun é sol, snow é neve. Número dois, sunny, já falamos aqui, ensolarado. Número três, rainy, chuvoso. E rain, que é a palavra raiz, é de chuva. Número quatro, windy, que é ventoso. E a palavra raiz, wind, que significa vento. Número cinco, cloudy, que é a palavra para nublado. Da palavra raiz, cloud, que é nuvem. Número seis, hot. Muito quente não seria a tradução apropriada ou correta. Hot é simplesmente quente. Para você falar muito quente, você deveria falar very hot. Very seria a palavra que acentua, ou adverbo, que acentua a situação. Então, no caso aqui, a palavra certa, para traduzir-se para muito quente, ou termo certo, a expressão certa, seria very hot. Hot, por si só, é quente. Número sete, cold, frio. Número oito, warm, caloroso. Agora, warm, também serve para simplesmente você falar calor, ou alguma coisa está não muito quente, ou não quente demais. Então, você falaria caloroso. Ou, desculpa, você falaria warm. O número nove é cool. Cool, tá? Cool significa fresco. Número dez, freezing, ou congelando. Freeze é congelar. Freezing é o ato de congelar, que seria congelando. Aí, próxima sessão. Learn a verb. Aprenda um verbo. E o verbo dessa lição é feel, feeling, felt, felt. Feel, sentir. Feeling, sentindo. Felt, sentir. Felt, sentir o passado. Eu senti. E a frase aqui utilizada, por exemplo, é do Tom, que é o nome curto para Thomas, ou Tomás. E ele fala... It is surrounded by trees. We won't feel the wind there. Então, ele está referindo-se a algo. It, sendo o pronome de alguma coisa. Pode ser uma casa, talvez uma cabana, né? No meio da floresta, aqui no caso, porque ele está falando it, isso ou aquilo, é circundado, surrounded by trees. É circundado por árvores. Então, tem árvores ao todo redor. We won't feel the wind there. Nós não sentiremos o vento lá. Então, porque ele está, essa casa, esse local está protegido por árvores, nós não sentiremos o vento lá, neste local. Won't é will not. Won't. Próxima sessão. Learn an idiom. Aprenda uma expressão idiomática. Isso é uma expressão muito comum aqui nos Estados Unidos para falar ou apontar para o fato de que está chovendo demasiadamente. Muito pesado. Essa chuva está muito pesada. Então, você falaria... It is raining, ou it's raining cats and dogs. Literalmente, está chovendo cães e gatos. Ou gatos e cães. E o significado, como já dissemos aqui, it's raining heavily. O que você também poderia falar em inglês. Não tem nenhuma limitação contra isso. É só uma expressão mesmo para se utilizar. Não é todo mundo que fala raining cats and dogs. Aliás, é uma expressão meio que antiga. E não se escuta muito isso no diálogo de hoje, do dia a dia. O moderno, quer dizer. It's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cães. O significado dessa expressão é it is raining heavily. Heavily sendo vindo da palavra raiz de heavy. Como nós vimos antes, snowy para snow. Ou seja, nevado para neve. Ou sun, sunny, sol ensolarado. Aqui heavy pesado. Heavily é para identificar que está pesado. Algo está pesado, né? Está caindo pesadamente. Pesadamente, no caso, heavily. É a palavra. Então, it's raining heavily. Está chovendo pesadamente. Está chovendo torrencialmente. Seria outra palavra para se utilizar aqui. Aí, uma frase de exemplo. You can't play outside right now. It is raining cats and dogs. Você não pode brincar lá fora agora. Porque está chovendo gatos e cães. Ou seja, play outside. Play aqui no caso. Não é só aquele botãozinho que você tem no seu controle remoto da televisão, não. É para começar um vídeo. Play também serve para brincar. Ir brincar lá fora, brincar em algum esporte, brincar em algum videogame. Serve para tudo isso. Então, no caso aqui, se você falar para uma criança, você pode falar para uma criança. You can't play outside right now. Você não pode ir lá fora brincar. It's raining cats and dogs. Está chovendo torrencialmente. Tá? Vamos proceder. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém estiver assistindo, fique à vontade para colocar a pergunta no chat do stream. E se você tiver alguma pergunta mais específica, como eu sempre falo, por favor, envie a pergunta para o meu e-mail DK001122 arroba gmail.com Sobre qualquer tema específico. E eu ficarei feliz de poder lhe responder ou ajudar de alguma forma com a pergunta que eu abordarei no próximo episódio, caso você me envie alguma coisa. Caso alguém enviar alguma coisa para mim. Então, vamos lá. Vamos para a parte da conversa. Conversação. Conversation. Entre o Tom e o John. Então, entre o Tomás e o João. João é um personagem que também estava na edição anterior. Entre a Suzana e o João. Susan e o John. Agora nós temos Tom e o John. Tom é curto para Thomas, em inglês. Tanto quanto Bill pode ser curto para William, que é outro nome aqui nos Estados Unidos. Outro apelido para um nome nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Tom. Ele está perguntando para o João. Você quer jogar basquete comigo no sábado? Aí o João responde. Sure. Where do you want to play? Sure é basicamente. Claro. Sem dúvida. Com certeza. Sure. A definição específica seria certeza. Are you sure? Você tem certeza? Yes, I'm sure. Sim, eu tenho certeza disso. Tá? Então, no caso aqui. Sure. Com certeza. Where do you want to play? Onde que você quer brincar? Onde é que você quer ir jogar basquete? Aí o Tom responde. We can play at the park. Nós podemos brincar no parque. Nós podemos ir brincar no parque. Nós podemos ir jogar basquete no parque. Aí o John pergunta. Which park? Qual parque? Agora. Which identifica qual parque? Se você falar what park, você está basicamente perguntando que parque. Ou seja, se alguém mencionou um parque, você está falando que parque. Tipo, eu não estou vendo um parque aqui na minha... Eu não estou vendo nenhum parque aqui ao redor. Que parque que você está falando? Eu não estou entendendo. Which park? É basicamente você está pedindo para a pessoa identificar aquele parque específico. É uma diferença bem assim pequena. E é muito específica no contexto da conversa. Mas aqui ele fala which park? Qual parque? Tom responde. The big park... The big park... That is next to the swimming pool. O grande parque é o parque grande. Lembrando que em inglês geralmente as palavras são invertidas quando comparadas com o português. Então você falaria o parque grande, não o grande parque, né? O parque grande, ou seja, the big park. Tanto quanto em inglês você não falaria the park big. Não faz sentido nenhum. Então... The big park that is next to the swimming pool. Então... É o parque grande que está ao lado da piscina. O parque grande que está ao lado da piscina. Swimming é nadar. Swimming é o ato de nadar. Swim é nadar também. Então no caso, desculpa, swimming é nadando. Ou é... Natação, né? Swimming também é natação. Mas swimming classes seria aulas de natação. Swimming é nadando. Então swimming pool é piscina. Pool significa swimming. Mas por que que aqui você precisa identificar a pool para ser swimming pool? Embora você pode falar assim pool e a pessoa vai entender como piscina, se você estiver num local onde existe uma piscina, se você estiver no contexto da conversa referindo-se a uma piscina, a pessoa vai entender. Porque você está falando sobre a pool de um hotel, a piscina de um hotel, a piscina da sua casa, algo desse tipo. Agora, a razão pela qual se utiliza swimming pool aqui é para diferenciar. Porque você poderia falar pool table, uma mesa de sinuca. Então por isso que se usa aqui swimming pool. Não é necessário, ainda mais no contexto aqui. Pool também pode ser uma poça de alguma coisa. A pool of mud seria uma poça de lama, algo desse tipo assim. Então por isso que aqui ele está identificando especificamente swimming pool, ou seja, piscina de natação. Eu não sei se fez sentido, mas esse é o intuito aqui da frase. Penso eu, né? Não sei. Eu não sei qual é a intenção do autor, né? Aí o John responde. Se nós quisermos brincar lá fora, é melhor verificar o tempo. Ou seja, vamos olhar a previsão do tempo antes de brincar lá fora. Se nós quisermos brincar lá fora, é melhor que nós verifiquemos a previsão do tempo. Aí o Tom pergunta. How is the weather on Saturday? Qual é a previsão do tempo para sábado? Como nós já falamos na questão anterior, no início da lição. Aí o John responde. It is cold and raining. Estará frio e chuvoso. Lembrando que rain é chuva. Então você não poderia falar. It is cold and rain. Está frio e chuva. Não faz muito sentido. Até em português não faz sentido. Então você falaria. It is cold and raining. Está frio. Vai estar frio e chuvoso. Aí o Tom pergunta. Are you sure? Aqui novamente voltando àquele exemplo da segunda frase. Onde o John responde com sure. Aí pergunta. Agora o Tom pergunta para o John. Are you sure? Você tem certeza? It has been sunny all week. It's been sunny all week. Você tem certeza? Porque está ensolarada a semana inteira. A semana inteira esteve ensolarada. Você tem certeza? It has. Não it is. Nesse caso o apóstrofe S está truncando as duas palavras. It has been sunny all week. Aí o John responde. Yes. I think it is going to rain cats and dogs. Or it's going to rain cats and dogs. Sim. Eu penso que vai chover torrencialmente. Eu penso que vai chover gatos e cães. Como nós já falamos na expressão idiomática anterior. Aí o Tom fala. How about on Sunday? Will it be warm enough to play? E no domingo? Estará quente o suficiente para brincar? Será que no domingo vai estar quente o suficiente para brincar? So how about on Sunday? E no domingo? Will it be warm enough to play? Estará quente o suficiente para a gente poder brincar? Aí o John responde. Let me check. Deixa eu verificar. Deixa eu checar. Permita-me checar. Permita-me checar. Let permitir. Me check. Checar. Verificar. Tom. I'm okay with cold weather. As long as it is not freezing. Eu não tenho nenhum problema com o clima frio, contanto que não esteja freezing. Seria congelando, muito frio. Eu não sei se tem uma palavra específica para isso. Vamos verificar aqui. Vamos ver. Isso aqui, aliás, se vocês não conhecem, é uma ferramenta muito boa para ajudar na tradução. Lingui.com, é o website. Vamos lá. Freezing. Congelamento, congelação, refrigeração, decongelação, congelantes geladas, congelação rápida, fast freezing. Então, no caso aqui, nós vemos, é, I'm okay with cold weather as long as it is not freezing. Ah, eu não tenho problema com o frio, contanto que não fique congelado, seria a definição, então, quer dizer, a tradução da frase. I'm okay with cold weather as long as it is not freezing. Eu tô ok com o tempo frio, contanto que não esteja congelando, ou não fique muito frio, né? Aí o John fala, The weather is cloudy on Sunday, but no rain. O tempo estará nublado no domingo, entretanto, sem chuva. Mas se nós olharmos na página anterior, é cloudy, é não é nublado, é isso mesmo, tá? Então, a definição é a mesma. The weather is cloudy on Sunday, but no rain. Então, o clima estará nublado no domingo, mas não vai chover, não terá chuva. Aí o Tom responde, sounds good. Ok, beleza. Sounds good é, me soa bem, traduzido literalmente. Let's play basketball on Sunday. Vamos jogar basquete no domingo. E aí o John, e let's é curta para let us, let us play basketball on Sunday. Então, veja que você pode utilizar apóstrofe S para várias situações, tá? No inglês. Aí o John responde, might be windy at the park. Pode estar, é... Qual foi a palavra que eles usaram? Ventoso. Nossa, eu nunca ouvi essa palavra antes. Ventoso. Agora eu tô curioso. Ventoso. É isso mesmo, windy. Tá, ok. Cadê aqui? Onde que a gente estava? It might be windy at the park, tá? Pode estar ventoso no parque. Eu diria, pode estar ventando no parque. Pode estar ventando no parque. Might é, pode estar, might be, pode estar. Aí o Tom fala, it's fine, it is fine. We will play basketball. We will play on basketball court too. It is fine, we'll play on basketball court too. Não, não tem problema. It's fine, it is fine. Tudo bem. We will play, we will play, nós jogaremos na quadra de basquete número 2. Basketball court too. Court seria quadra, tanto quanto court, court em inglês, serve para corte de tribunal, judicial, né? Basketball court too. Quadra de basquete número 2. Aí o John pergunta, why that one? Por que essa? Aí o Tom responde, it is surrounded by trees, we won't feel the wind there. Ah, aí está a frase anterior, por isso que eu não identifiquei. Aí está falando sobre a quadra de basquete número 2. It's surrounded by trees, é circundada por árvores ou protegida por árvores. We won't feel the wind there, nós não sentiremos o vento lá, não estará ventoso, nós não vamos sentir a ventania lá por causa disso. We will not feel the wind there. Aí o John responde, great, what time do you want to meet? Ótimo. Quando que você quer se encontrar lá? Que horas que você quer ir lá jogar? Seria literalmente, a que horas você quer se encontrar? Aí o Tom fala, let's get there, let us get there early when nobody's playing. Vamos chegar lá mais cedo, ou cedo, não mais cedo, desculpa. Vamos chegar lá cedo quando ninguém está jogando. Então eles querem chegar lá cedo antes de muitas pessoas chegarem para já estarem ocupando a quadra. Já estarem ocupando a quadra. Aí ele fala, então, let's get there early when nobody's playing. Vamos chegar lá cedo quando ninguém está jogando. Aí o John fala, I can arrive at eight o'clock. Eu posso chegar às oito horas. Oito da manhã no caso. Ou oito da noite. Pode ser um ou outro. Não tem diferença, ele não especifica aqui. Eu estou simplesmente supondo que é de manhã. Aí o Tom responde, perfect. Perfeito. I'll see you at a big park at eight. Perfeito. Nos vemos no parque grande às oito. Ou eu lhe verei no parque grande às oito seria a tradução literal específica para isso. Aí está aqui. Put the sentences in order. A próxima parte. Deixa eu só verificar uma coisa aqui rapidinho. Quero ver como é que está o som aqui. Está tudo bem. Ok. Tudo bem. Ok. Vamos lá. Put the sentences in order. John. Ele pergunta. Which park? Eu tomfala. We can play at the park. Tom. How is the weather on Saturday? John. Sure. Where do you want to play? Tom. Do you want to play basketball with me on Saturday? John. If we want to play outside, we better check the weather. John. It is cold and rainy. Tom. The big park that is next to the swimming pool. Então, eles querem que nós coloquemos essas perguntas, essas frases do diálogo em ordem, de acordo com o diálogo anterior, né? Então, vamos tentar ver aqui qual é a primeira frase. Vamos lá. How is the weather on Saturday? Do you want to... Então, a primeira pergunta é essa aqui, tá? Então, essa é a número um. Do you want to play basketball with me on Saturday? Qual é a resposta? Sure. Where do you want to play? Número dois. Sim? Sem dúvida. Onde você quer jogar? Aí, terceira. Tom. We can play at the park. Nós podemos jogar no parque. Quarta. Seria essa. Which park? Qual parque? Aí, quinta seria... Essa aqui. Aqui, o Tom fala. The big park that is next to the swimming pool. O parque grande, ao lado da piscina. Então, essa aí, eu acho que já é a número cinco, né? Se não me engano. Aí, a próxima é o John. Número seis. Se nós quisermos jogar lá fora, ou brincar lá fora, não jogar. Play também pode ser jogar, mas no caso aqui é brincar. Ou jogar basquete, né? No contexto aqui da conversa. Se nós quisermos brincar lá fora, é melhor checar a previsão do tempo. We better check the weather. É melhor verificar o clima. Aí, a próxima frase aqui seria... How is the weather on Saturday? Que é o número sete. Como está o clima no sábado? How is the weather on Saturday? Aí, a resposta seria... O John. It is cold and rainy. Cold and rainy. Está frio e chuvoso. Então, essa é a ordem dessas frases aqui. Conforme nós vimos no diálogo anterior. Aí, está aqui. Answer the questions. Respondo as perguntas. Which sport does Tom play? Or which sport does Tom want to play? Qual o esporte que o Tom quer jogar? Nós já sabemos. Já colocou com a primeira frase aqui do diálogo, que é basquete. Então, basketball. Aliás, todos os esportes em inglês são seguidos... Não todos. Mas a maioria dos esportes em inglês são seguidos de... Da palavra bola. Então, basketball é basquete. Baseball, que é baseball, não tem tradução específica em português. Baseball por quê? Baseball é um esporte que contém cinco bases, não é? Não, desculpa. Três bases. Cinco bases, três bases. Cinco bases. Não sei. Eu não sou. Vamos verificar aqui. How many bases? Quantas bases? Baseball. Quantas bases do baseball? Four bases, tá. Beleza. Estava errado. Completamente errado, ok? Então, o baseball tem quatro bases, né? Que é o esporte muito popular aqui nos Estados Unidos. Então, o que significa isso? Baseball. Só é a bola da base. Então, baseball por isso. Basketball por quê? Basket é sexta. Bola é bola, então... Bola da sexta. Basketball é o esporte do basquete. Então, é isso, não. Football é o quê? Futebol, não é? Mas aqui, football também é mais comumente utilizado para o American football, que é o futebol americano, que é aquele onde o pessoal usa capacete, a ombreira. Mas, football seria literalmente bola do pé, porque foot é pé, bola é bola do pé. Mas, enfim. Which sport does Tom want to play? Qual o esporte que o Tom quer jogar? Basquete. Basketball. Número dois. How is the weather on Saturday? Como que está o clima no sábado? Então, no sábado, vamos ver aqui. How is the weather on Saturday? Está lá. O John fala aqui. It is cold and rainy. Então, a resposta. How is the weather on Saturday? It is cold and rainy. It is cold and rainy. Está frio e... Chuvoso. Três. Which park does Tom want to play basketball at? Qual o parque que o Tom quer jogar basquete? Em que parque o Tom quer jogar basquete? Em qual parque? Que é mais a propósito. Which? Qual? Qual parque em qual parque o Tom quer jogar basquete? Então, nós sabemos aqui que ele responde que é o big park that is next to the swimming pool. Então, o parque grande ao lado da piscina. O parque grande que é próximo da piscina. Então, a resposta é the big park that is next to the swimming pool. Então, which park does Tom want to play basketball at? The big park that is next to the swimming pool. Pergunta número 4. Por que que o Tom quer jogar na quadra de basquete número 2? Nós vemos isso aqui. Ele fala... Tudo bem. Nós vamos jogar na quadra de basquete número 2. Aí o John perguntam... Mas por que essa? E o Tom fala... Porque ela é protegida por árvores. Ou surrounded seria circundada. Especificamente, ela é protegida por árvores. E nós não sentiremos o vento lá. We won't feel the wind there. Então, a resposta... Why does Tom want to play on basketball court number 2? É... It is surrounded by trees. We won't feel the wind there. Número 5. What time will they meet at the park? A que horas eles vão se encontrar no parque? Então, não é tempo. Horas, no caso. Time serve para horas aqui nesse contexto. What time? A que horas eles vão se encontrar no parque? Thanks, folk, for SU, for the follow. I appreciate it. Caso você for brasileiro, obrigado aí pelo follow, tá? Muito agradecido. Então, vamos lá. Continuando. What time will they meet at the park? A que horas eles vão se encontrar no parque? Então, nós vamos ver aqui que o John fala I can arrive at 8 o'clock. Aí o Tom responde Perfect. I'll see you at the big park at 8. Eu posso chegar às 8? Perfeito. Eu lhe vejo no parque grande às 8. Então, aqui a resposta é 8 o'clock. Tá? Vamos seguir, então. Última sessão da lição número 4. Essa sessão, lição 5 aqui, será para semana que vem, tá? Então, espera que a gente chegue lá. Então, número... Desculpa. Parte chamada teste da lição número 4. Número 1. What the boys want to play? They to play basketball. Então, o que que os garotos querem brincar? O que que os garotos querem jogar? Eles querem jogar basquete. Então, a resposta aqui é... Plural. Boys. Não é menino, são meninos. Não é garoto, são garotoso. Boys. Não é boy. Boys é o plural. Quando é plural, nós utilizamos... Do. They are. Se fosse singular, boy, nós utilizaríamos... Does. Então, no caso aqui é... What do the boys want to play? What do the boys want to play? They. Lembra novamente, plural. They. Ou seja, nós não vamos colocar o S no fim do verbo. They wants está errado. Agora, se fosse uma pessoa só ou um garoto... He wants to play basketball. Mas aqui no caso é... They want to play basketball. Então, o correto é... Letra B. Do. Want. What do the boys want to play? They want to play basketball. Número 2. They will play basketball at the big park next to the... Aí a gente já sabe que a resposta é a piscina. Então, they will play basketball at the big park next to the... A. Swimming pool. Número 3. Will they play basketball on Saturday? Essa é a resposta. Will they play basketball on Saturday? E a resposta é... Agora eu não me lembro. Deixa eu ver lá. Will they play basketball on Saturday? No other's cloudy on Sunday, but no rain. Sounds good. Let's play basketball on Sunday. Tá aqui, ó. Então, tudo bem. Vamos jogar basquete no domingo. Então, a resposta é domingo. Will they play basketball on Saturday? Então, não. Eles não vão jogar basquete no sábado. Então, a resposta é não. They won't. Won't porque... Won't significa will not. Eles não vão. Eles não irão jogar basquete no sábado. Você não pode falar they don't. They don't é... Eles não jogam no sábado. Tá? Não faz muito sentido. Então, no caso aqui é no. They won't. Tá? Número 4. The weather is on Saturday. O tempo está no sábado. The weather is... Aí nós vamos olhar lá de novo. Sábado, sábado. Como é que tá o tempo no sábado? Poxa, agora eu me perdi aqui. The weather is... Acho que é cold and windy, né? Não, cold and rainy. Como é que é? Onde que tá? The weather is cloudy on Sunday, but no rain. Ah, tá aqui, desculpa. It is cold and rainy, a resposta. Então, tá lá. The weather is... Cold and rainy on Saturday. O tempo está frio e chuvoso no sábado, tá? E só pra relembrar, aqui seria caloroso e quente. Desculpa, caloroso. Ensolarado e quente. Sunny and hot. Ensolarado e quente. Cold and windy. Frio e ventoso. Sunny and warm. Ensolarado e quente também. Cold and rainy. Frio e chuvoso. Que é a resposta. D. Cold and rainy. Número 5. The weather is on Sunday, but no. Então, o tempo está frio no domingo, entretanto não vai chover. Nossa, minha memória está me falhando hoje. Aqui, ó. The weather is cloudy on Sunday, but no rain. Tá aqui, ó. Weather is cloudy on Sunday, but no rain. O tempo está nublado no domingo, entretanto não choverá. Não choverá. Não vai ter chuva. Não vai chover. Então, aqui, the weather is cold on Sunday, but no rain. Tá aqui, então, B é a resposta, tá? Windy seria ventoso e chuva. Cloudy é nublado e chuva. Freezing. Snow seria congelado, como nós já cobrimos, já falamos, abordamos antes. Congelado. Estará muito frio. Snow é neve. Número seis. They will play on basketball court too because of the... Então, nós sabemos que eles vão selecionar a quadra número dois de basquete, porque ela é protegida por árvores, e as árvores vão protegê-los do quê? Do vento, da ventania, né? Do clima ventoso, né? Que é a palavra utilizada. Então, no caso aqui, they will play basketball on basketball court too because of the wind. Então, a resposta é a letra C. Número sete. Basketball court too is surrounded by, nós já sabemos, árvores, que é o plural de árvore, claro. Então, aqui, trees, que é o plural de tree. Então, basketball court is surrounded by trees. A fence, a fence, é uma cerca. Walls, significa paredes. Plural de wall, que é paredes. Número oito. E última questão do teste aqui. The boys will meet at, os meninos vão se encontrar às, nós sabemos que é oito horas, não sei se é de noite ou de manhã, on Sunday. Então, eles vão brincar no domingo, às oito horas da manhã. Então, the boys will meet, eles vão se encontrar às oito, no domingo. Então, é o D. The boys will meet at eight, on Sunday. Tá? Então, eu acredito que é isso aí. Não tem mais nada aqui. Nós vamos abordar a lição número cinco, semana que vem, no sábado. Desculpa que eu não coloquei musiquinha no live aqui, eu acabei esquecendo. Aliás, eu não esqueci, eu coloquei, mas só que a saída do áudio foi colocada para outro canal, então, infelizmente, acho que não saiu para vocês. Mas eu vou colocar uma musiquinha no vídeo quando eu gravar essa lição aqui e colocá-la no YouTube, tá? Mas é isso aí. Se alguém tiver alguma pergunta, novamente, fica à vontade. Eu estou monitorando aqui o chat, o bate-papo. Não estou vendo ninguém aqui, no momento. Mas, novamente, fica à vontade. Se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui no chat. Caso contrário, eu vou terminar essa lição. e agradecendo-lhe, novamente, pela atenção. E lembrando que, se você quiser participar dela ao vivo, semana que vem, no sábado, eu farei isso, novamente, às três horas da tarde. Desculpa, quinze horas, horário de Brasília, né? Ou duas horas da tarde, horário aqui dos Estados Unidos, na East Coast, Eastern Standard Time. E, logo após, eu vou editar o vídeo e colocar no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome que o meu canal aqui do Twitch, que é o Cinequenon. É só você me buscar lá e dar um follow. Eu fico agradecido. Se você quiser assistir as outras lições que eu já gravei, elas estão lá no canal. Lição número um, dois. E eu vou colocar a três hoje mesmo, antes do fim do dia, para você dar uma conferida. E, se você curti-la, dá um like. Se você tiver algum comentário ou alguma sugestão, por favor, coloque-a na área de comentários, na parte de baixo do vídeo do YouTube. E é isso aí, gente. Então, eu agradeço novamente pela atenção. E nos vemos no fim de semana que vem, no sábado. Tá bom? Um bom domingo para vocês. Um abraço aí. E até a próxima. Obrigadão. E até a próxima.